Oi, pessoal, tudo bem? Ao infinito e além, olha, a gente aqui de volta com a prosa com betalha. E, desta feita, nós vamos conversar um pouco aqui, eu vou prosear com uma pessoa, para nós falarmos de cuidar das pessoas e cuidar da empresa. E, fraseando aqui, cuidar das pessoas é cuidar da empresa. Extremamente importante esse tema. Existem momentos nas nossas vidas em que nós olhamos para trás e lembramos o fato de havermos sido olhados com cuidado, tratados com cuidado, por pessoas pelas quais nós ganhamos uma determinada confiança e uma admiração. E isso se enquadra, principalmente, na amplitude da palavra, da dedicação, do cuidado que nós recebemos ao longo da vida. E eu não estou falando só dentro do mundo familiar, eu estou falando também fora do mundo familiar. E esses momentos, eles nos ajudam a nos definir como pessoas. Olha que interessante que é essa frase, né? Momentos importantes nas nossas vidas, eles nos definem como pessoas, tanto pro negativo como pro positivo. Então, ser cuidado tem um efeito profundo em nosso estado emocional, nossa saúde mental e a nossa motivação de uma forma geral. Muitas vezes, nós pensamos em cuidar como sendo uma emoção afetuosa, reservada para amigos, famílias, parceiros. No entanto, ser cuidado, muitas vezes, vai além das nossas vidas pessoais. Também devemos cuidar e ser cuidados naquele local onde nós passamos a maior parte do tempo das nossas vidas. O local de trabalho. Sim, o local de trabalho. Passamos a maior parte da semana trabalhando, indo trabalhar e pensando no trabalho. Sentir-se cuidado durante esse tempo tem um grande efeito em nossas vidas. E há também benefícios para as organizações, pois cuidar dos colaboradores melhora a experiência dos funcionários, a reputação da marca, a retenção de talentos, o progresso organizacional e também a produtividade. E para prosear sobre esse assunto, eu vou chamar um amigo aqui, que nós convivemos já, principalmente no análise do aspecto de recursos humanos. E eu terei o privilégio de prosear e papiar com o Fábio Verde. Oi, Fábio, que bacana, meu amigo, uma honra, um orgulho tê-lo presente aqui na prosa com o Betaglia. A prosa que está se expandindo de tal forma que muitas pessoas têm pedido, porque a prosa tem feito muita coisa voltada para a supply chain, logística, tecnologia que envolve o mundo 4.0, liderança, carreira. E tem alguns aspectos organizacionais que necessitam ser tratados. Então, as pessoas que nos acompanham aqui, elas têm pedido assuntos dessa natureza. Muito obrigado, Fábio, pela sua presença aqui. Isso, Paulo. Obrigado o convite aí. Vai ser um prazer falar disso que eu gosto tanto. Olha, que bacana. Inclusive, eu achei essa frase, esse título, Fábio, lá no seu site, lá na internet, né? Ou seja, cuidar das pessoas é cuidar da empresa. E eu gostei muito dessa frase. Conta um pouquinho para a gente, Fábio, o que é para você, primeiro, cuidar das pessoas, né? E depois a gente envolve aí o aspecto da empresa também. Bom, acho que essa frase, né, do cuidar das pessoas é cuidar das empresas é porque não tem nenhuma empresa que não envolva pessoas. acho que não existe isso. Então, pessoas que estão bem vão fazer as empresas funcionarem bem. E o oposto também é verdade, né? Então, e esse cuidar das pessoas é um se importar com as pessoas, né? É o querer que as pessoas queiram estar onde elas estão. não só sejam forçadas a estar. Então, o cuidado, ele pode aparecer de diversas formas, né? Numa atenção, numa satisfação, num ouvir das pessoas. Tudo isso são formas de cuidado. Então, tá aí a importância, né? Eu tenho várias formas, várias possibilidades de cuidar das pessoas dentro das organizações, e as pessoas que forem bem cuidadas, elas também vão cuidar bem das empresas. Essa que é a estratégia. Que bacana. Fabio, diz uma coisa para mim, dentro desse aspecto que você mencionou aí, você tem feito trabalho dentro das organizações, esse cuidado, né? Que você está falando aí, da frase que eu gosto muito, né? Como que ele afeta, né? Ou como os cuidados afetam as pessoas pelas duas perspectivas, né? Tanto pelo lado, você como psicólogo aí, psicologia empresarial, né? Como isso afeta? Tanto pelo aspecto positivo, como pelo aspecto negativo, né? Então, é isso mesmo. Eu sou psicólogo clínico, né? Que às vezes as pessoas confundem com o psicólogo organizacional do RH. Já ocupei essa função também na minha vida, na minha carreira. Mas já trabalho desde 2014 apenas como psicólogo clínico. E faço esse trabalho desde 2015 dentro das empresas também, né? Atendendo os trabalhadores como clínica, como terapia mesmo. Para os funcionários, né? E, cara, é muito legal, assim. A gente tem resultados incríveis. Desde um vendedor que começa a vender mais, né? Porque o estresse, por exemplo, né? Que seria uma sobrecarga aí do nosso sistema, né? O estresse, ele é algo necessário. É o que produz ativação do nosso metabolismo, né? Vou evitar entrar muito na área técnica aqui. Mas é o que ativa o nosso metabolismo. Quando a gente fica sobrecarregado com excesso desse estresse, é quando surge a síndrome de estresse, que é o que todo mundo chama de estresse no dia a dia, que é o estresse ruim. Então, assim, quando a gente está com esse estresse ruim, começa a faltar energia para uma série de coisas. Para ter paciência, para ter tolerância, para ter criatividade, para ter foco, para encontrar soluções para os problemas, né? Que está muito ligado à criatividade. E essa falta de energia também se destaca em queda de produtividade, falta de disposição, problemas em casa, problemas sexuais. Tudo isso pode ser afetado por o estresse, né? Que é apenas um dos problemas psicológicos que pode surgir no dia a dia aí de qualquer pessoa, né? No caso aí, falando especificamente dos trabalhadores. Então, esses são os riscos. E as vantagens é a pessoa trabalhar mais empolgada, a pessoa trabalhar com foco, a pessoa saber por que ela faz aquilo que ela faz. isso é extremamente motivador. A motivação, ela passa a ser intrínseca, né? A parte de dentro para fora. A própria pessoa consegue se motivar quando ela está com esse aspecto psicológico em ordem, equilibrado, né? Quando a pessoa tem perspectiva das soluções. Eu sempre brinco que o problema não é ter problema. O problema todo mundo tem, sempre vai ter. E é até bom que tenha, porque faz a gente se mexer e tal. O que é angustiante, o que causa problema, o maior problema dos problemas é a falta de perspectiva de soluções. É isso que acaba com a gente, é isso que deixa a gente angustiado, ansioso, preocupado, estressado, e por aí vai. Então, esse cuidado, né? De ajudar as pessoas a terem perspectivas para soluções dos seus problemas, já pode causar um efeito, nossa, revolucionário até dentro das empresas, né? Então, eu acho que isso é um foco que as empresas podem ter. E, às vezes, o simples ouvir as pessoas, ouvir as opiniões sinceras, né? O funcionário ter como manifestar a opinião dele sem medo, sem medo de demissão, sem medo de nenhuma punição, já pode te dar pistas, né? De como essas pessoas estão precisando ser cuidadas. Acho que é por aí. E diz uma coisa para mim, Fábio, fantástico, muito bacana, porque é exatamente o que a gente percebe, né? Principalmente quando nós estamos atuando como líderes dentro das organizações, nós percebemos muito esse tipo de comportamento, as atitudes das pessoas, aquela vontade, aquela gana de participar do problema da organização ou ser parte da solução da organização. E, muitas vezes, a liderança da organização ainda não dá essa oportunidade. Pela experiência que você tem nessa sua caminhada aí, trazendo aqui para a prosa uma contribuição bastante importante, como é que as empresas podem, o Fábio, exercer uma influência para fazer com que o funcionário se sinta mais à vontade, né? Algumas dicas, depois a gente vai saber que esse sentir-se à vontade, sentir-se participativo, vai trazer contribuições e vantagens, benefícios importantes para a empresa, que nós vamos falar um pouquinho depois. Mas, nesse momento, o que é? E de quem parte? É do RH que parte isso? É da liderança que parte isso? É dos dois? Quem deveria ter essa iniciativa? Qual é a sua visão com relação a isso? Olha, eu acho que o cuidado, ele pode partir de vários lugares. Porque, como você falou, né? É o funcionário se sentir cuidado. Às vezes, a empresa fazer determinada iniciativa com uma boa intenção não gera essa sensação de cuidado. E a sensação de cuidado, o funcionário vai sentir quando ele perceber que a empresa se preocupa com ele. E o caminho oposto também é importante. Também é importante a empresa ver, sentir que o funcionário se preocupa com a empresa. Mas vamos partir do que a empresa pode fazer primeiro. Tem várias formas do funcionário começar a perceber que a empresa se preocupa com ele. Uma ginástica laboral, é um cuidado. Ah, mas a empresa faz isso porque é lei. Tudo bem, uma boa comida no restaurante, um alinhamento de expectativas, do tipo, olha, você não vai ter promoção esse ano. Para você ter uma promoção, você precisa fazer isso, isso, isso. A partir do momento que eu dei o caminho, mesmo eu dando a notícia ruim, o balde de água fria, não é assim, não vou aumentar seu salário. Mas eu dou um caminho o cara falou assim, bom, não é porque a empresa não quer me recompensar. A empresa me mostrou o que eu preciso fazer para merecer esta recompensa. Então, esse tipo de satisfação já é um cuidado. Um serviço como o meu, por exemplo, de atendimento clínico, que aí o funcionário acaba levando questões que estão até de fora do trabalho e vão prejudicar. Eu já vi empresas que oferecem, um diretor jurídico, por exemplo, ele, na sexta-feira, depois do almoço, o trabalho dele é de consultoria financeira para os funcionários, ajudar os funcionários a organizarem as próprias contas para saírem de dívidas, para limpar o nome. Um cara que faz uma orientação, vamos substituir essa dívida, quita o cheque especial, quita o cartão de crédito, faz um empréstimo, tem um juros menor, e aí esse consultor, esse diretor da empresa, ele tem meio período por semana que ele ajuda os funcionários a se organizarem. Empresas que fazem empréstimo consignado para o funcionário com a condição dele limpar o próprio nome. Então, assim, são muitas políticas possíveis de se implantar. É o se preocupar, é o estar preocupado com aquele indivíduo como um todo, entender que aquela pessoa tem uma família, tem um contexto, tem uma empresa que... Ah, eu vou falar o nome, se não der algum problema, depois você põe um pi aí no nome, que é a Mavalério, lá de Itatiba, eles têm trabalho excepcional, em 2015, 2016, quando teve a crise econômica, eles perceberam que muitos funcionários eram a única renda de casa. E essa empresa é uma empresa que faz insumos, matéria-prima para confeitarias. Eles montaram uma oficina, um curso que chama Doce Renda, e esse curso ensinava familiares de funcionários a fazer cupcake ou bolo para vender. E era um curso que ensinava receita, ensinava usar matéria-prima, ensinava a precificar, ensinava a tirar foto e divulgar os produtos. era um curso de empreendedorismo ali para ajudar os familiares dos funcionários a empreenderem e terem uma segunda renda. É uma preocupação muito bonita, tipo, que tipo de cuidado ali eu posso ter? Fazer alguma iniciativa? Ah, campanha do dia das mães, campanha do dia dos pais. O funcionário sentir que a empresa ali está preocupada em tornar a vida dele melhor. E isso gera uma troca, é uma relação dialética. Então, a empresa faz pelo funcionário, o funcionário faz pela empresa, e isso é um vai e volta contínuo, e a empresa vai se tornando, por exemplo, um excelente lugar para se trabalhar, além de ter ótimos resultados. Olha, na realidade, você trouxe aqui para a Provas alguns exemplos que são exemplos simples. Não necessariamente a empresa precisa investir muito dinheiro para poder tratar o funcionário de uma forma adequada. Ou seja, a ginástica laboral, a atenção, as pessoas querem um pouquinho de atenção e muitas vezes um pouquinho de participação na organização. E é por isso, Fábio, que nos dias de hoje, aquele conceito do líder estrangulador, o líder que bota muita pressão na organização, mas, aliás, eu nem chamaria de líder, é um chefe que atua dentro da organização, e ele muitas vezes traz os problemas dele para dentro da organização, botando pressão nas pessoas que trabalham com ele, a forma como ele conduz, como ele administra os processos e as pessoas, muitas vezes está machucando essas pessoas. E a gente sabe, existe aquela velha frase que 80% das pessoas estão descontentes e é com o chefe que elas têm, por isso que elas deixam as empresas. Então, essa é uma situação que envolve, não vamos chamar aqui de carinho, mas o cuidado, vamos usar a palavra cuidado, envolve o cuidado, não é tão difícil assim da empresa fazer. Você citou alguns exemplos aí que são muito bacanas. O Fábio, vamos fazer o seguinte, o que eu gostaria de conversar com você agora, e nós vamos falar num segundo tópico, é sobre os benefícios de cuidar. De certa forma, a gente já tocou em alguns deles aqui, nós trouxemos alguns elementos que são interessantes, as pessoas se sentem mais felizes ao trabalhar. Mas vamos escovar um pouco esses procedimentos e ver como é que a gente pode partir para esse campo aí e conversar um pouquinho sobre esses benefícios. Pode ser, Fábio? Pode, pode sim. Oi, Fábio, tudo bem? Você está trazendo alguns exemplos aí, mesmo que sendo simples. E, aliás, interessantemente, é que sejam simples mesmo aqui na prosa, para que as empresas, independentemente do tamanho que elas tenham, elas se preocupem com o fato de ajudar e cuidar dos seus colaboradores. Fábio, vamos conversar sobre esses benefícios de cuidar, né? Quais são os benefícios que a gente poderia ter dentro da empresa? Pela perspectiva da empresa, logicamente, mas também pela perspectiva do funcionário. Vamos primeiro pela perspectiva da empresa, ok? Bom, perspectiva da empresa, melhora de resultados nos próprios indicadores. Acho que esse é o básico, é o primeiro. A retenção de talentos. Porque a pessoa que é boa naquilo que ela faz e percebe que ela é boa, já já o mercado também vai perceber. E vão tentar tirar essa pessoa. Tem aí as consultorias de headhunter, estão aí justamente para isso, né? Caçar talentos. Se o cara não estiver bem onde ele está, se ele não estiver feliz, se ele não estiver se sentindo acolhido, ele vai embora. E isso, às vezes, gera um prejuízo para a empresa, né? Às vezes, até de know-how. Às vezes, o cara vai para um concorrente. Imagina o prejuízo, né? Imagina o cara, seu melhor diretor comercial, vai para o seu concorrente. Ele já sabe todas as suas estratégias comerciais, ele sabe todo o seu planejamento do ano, e ele vai lá para o concorrente. Ele tem todas as ferramentas para atrapalhar o seu negócio. Então, e esse cara, se ele sentir cuidado, parte daquilo, identificado com aquilo, ele não vai embora. Então, o cuidar pode ser um elemento chave para essa retenção aí. E o outro resultado, Paulo, você já trabalhou com alguém que era feliz no trabalho, mas muito feliz, que era a marca da pessoa. Difícil. Difícil. Tem. Então, quando você trabalha com alguém assim, não é bom ir para o trabalho? Sem dúvida. Ainda mais com a equipe. E isso vai refletir no cotidiano ali, no micro, no ambiente de trabalho. E por que isso faz tanta diferença? Porque ninguém está todo dia bem. Não existe isso. Somos humanos. Se eu tenho um ambiente acolhedor, que as pessoas se dão bem, que todo mundo ali está feliz com a empresa, o dia que um estiver para baixo, o outro compensa, o outro puxa o time, o líder, ele também tem o direito de não estar bem um dia. Se ele tem uma equipe engajada, essa equipe, nesse dia, vai empurrar ele. Então, o ambiente de trabalho, ele gera esse engajamento, ele gera regularidade. E o ambiente de trabalho saudável também pode iniciar numa cultura na qual a empresa cuida e zela pelos funcionários. Então, do ponto de vista da empresa, olha que efeito incrível. Eu gerar uma empresa com melhores resultados, que as pessoas querem estar onde estão, querem trabalhar. Um time com regularidade de produtividade, porque quando um não está bem, o outro compensa. E ainda uma empresa que não perde talentos, porque a pessoa quer estar ali onde ela está. Então, gera uma relação até de vínculo com a empresa. Identidade. Para tirar o cara, a proposta tem que ser muito boa. E aí, Fábio, eu gosto até, dentro desse contexto que você está colocando, eu gosto de uma palavra que é engajamento. Ou seja, como é que eu trago o funcionário para se engajar dentro da organização e executar as tarefas dele de maneira feliz? Como você falou, todos nós temos os nossos problemas, altos e baixos. Isso é normal. Você nunca vai ver uma pessoa cantarulando todo o tempo, totalmente feliz dentro da organização. mas você percebe aquelas pessoas que são mais para frente, mais efusivas, aqueles líderes que conduzem, tentam fazer com que os seus problemas sejam, de certa forma, minimizados, exatamente para poder propiciar para o funcionário uma participação mais efetiva dentro da organização. E eu concordo contigo, eu acho que esse aspecto do engajamento é muito importante dentro da organização, até porque a palavra engajar é uma palavra importante na empresa. A partir do momento que eu estou engajado, significa que eu entendo quais são as minhas responsabilidades e eu vou ter critérios para executar as minhas tarefas. Você concorda comigo? Concordo, concordo. E eu gosto muito quando as pessoas falam de funcionário responsável, eu gosto de usar uma palavra para ficar associada à palavra responsabilidade, porque as pessoas não lembram muito o que é a palavra preocupação. A pessoa preocupada é responsável e a gente se preocupa normalmente com quem ou aquilo que a gente se importa. Eu falo aquilo porque às vezes a pessoa está preocupada onde ela estaciona o carro dela porque ela se preocupa muito com o carro dela. Então, ela é bem responsável no cuidado com o carro, por exemplo. Mas a gente se preocupa com as pessoas que a gente se importa, a gente se preocupa com a nossa empresa quando a gente se importa com ela, quando a gente criou esse vínculo. E essa pessoa que é preocupada, apesar de tudo que aconteça, ela vai dar um jeito de fazer aquilo que precisa ser feito. Ela vai estar engajada, que nem você falou. Então, isso é muito legal. digamos que é uma preocupação produtiva. Isso que é uma outra forma de explicar esse engajamento. A pessoa se envolve com aquilo e fala não, eu não posso dar mancada com a minha empresa, eu não posso dar mancada com o meu chefe. E a pessoa se envolve. Eu acho interessante que, só para complementar o que você está falando, eu queria trazer um exemplo. Eu trabalhei em algumas organizações nas quais eu tenho ainda profunda admiração por elas. Eu tenho grandes amigos lá, a Unilever, a IBM, a HP, a Copia Lola, são empresas nas quais eu passei e, logicamente, eu fiz uma história lá. Mas eu nunca me esqueço, até a Unilever, pelo fato de ser uma empresa de bens de consumo, fazer sabonete, sabão no pó, então você acaba se engajando tanto e criando uma imagem, até porque a empresa tem, tinha e tem uma reputação muito forte no mercado. Quando eu ia para o mercado e via lá a caixa de sabão em pó que tinha sido manipulada e deixada tortinha na gôndola, eu fazia a questão de ir lá e arrumar aquela caixa. Então, quando você fala de reputação, quando você fala de retenção de talentos, as pessoas se preocupam com a empresa e ela leva a empresa para além das fronteiras, além dos limites do prédio onde ela trabalha, isso é interessante. E quando ela faz o trabalho, ela faz feliz. Então, eu sempre digo o seguinte, o Fábio, se você se levanta de manhã com uma dor terrível de ter que ir para a empresa, ou seja, deixa eu usar uma expressão até um pouco chula aqui, mas de saco cheio que você tem que sair de casa e ir para a empresa, alguma coisa está errada. Reavalia isso. Reavalia isso. Concordo? Concordo totalmente. E esse sentimento ruim aí, como você falou, ele espalha, espalha a reputação da empresa, se espalha no mercado, boa ou ruim? um amigo fala, me convidaram para trabalhar nessa empresa tal, e cara, não vai não, conheço três pessoas que já saíram de lá que, nossa, sem chance. Então, eu acho que essa reputação que você falou aí, ela é muito séria, né? Pode, de repente, a empresa não consegue mais contratar funcionário de ponta porque ela está queimada no mercado como um reflexo de condutas da própria cultura. Então, esse sentimento de não querer ir para o trabalho, ele é muito tóxico, cara, ele faz muito mal. E ele gera problemas em casa também, gera angústia, porque, às vezes, a pessoa está muito satisfeita com o trabalho e lá ela não tem nem como descontar em ninguém. E aí, ela desconta em casa. E aí, ela tinha um problema que era o trabalho, agora ela tem dois. Ela tem dois lugares ruins de ficar, o trabalho e em casa. É verdade. Então, é perigoso mesmo, a gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar chegar a esse ponto. É interessante, Pabllo, hoje em dia, tem um debate muito forte, que sobressai muito no mercado e nas empresas, que é a parte do software skill. Basicamente, de alguma maneira, nós estamos permeando esse software skill aqui, você falou algum deles aí, ou alguns deles, tipo a criatividade, a satisfação, a busca por melhorar, o relacionamento, o feedback, a comunicação, ou seja, tem alguns elementos importantes aí. E dentro da organização, tem uma palavrinha que ela está muito batida, mas que é a resiliência. Eu gosto muito dessa palavrinha, mas ela, de certa forma, tem sido distorcida. Mas o ponto aqui é que quando você cria uma resiliência e a capacidade de enfrentar obstáculos, de resolver problemas, fica muito mais fácil até de cuidar das pessoas e ser cuidado por pessoas. como é que você avalia, como é que você enxerga isso do ponto de vista da palavra resiliência no ambiente organizacional? Então, vamos lá, essa palavra aí muitas vezes é má interpretada. A resiliência, assim como o estresse, são palavras que vieram da física, da mecânica. Então, o estresse é o mínimo de desgaste necessário para se exercer trabalho na física. Emprestaram esse termo para, sei lá, o efeito gerado pelo hormônio cortisol no metabolismo. E a resiliência na física é aquela coisa, é a capacidade do corpo voltar ao estado original. Ele sofre o efeito de uma força, ele volta como se nada tivesse acontecido. assim como, sei lá, uma almofada. Um soco na almofada, ela volta ao estado original dela tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Então, na física é isso. Ah, psicologicamente, ah, então é eu não deixar as coisas me abalarem. Talvez, um pouco, né? Porque aí eu estou no estado A, vem algo me irrita. eu volto para o estado A, tipo, entra por um ouvido, sai pelo outro. Sou resiliente? Talvez, não necessariamente. Eu acho que a resiliência no aspecto de vista psicológico, ou como muitas pessoas já interpretam hoje em dia, é o aguentar porrada. E o aguentar porrada pode ser o aguentar imprevistos do dia a dia, problemas que o próprio trabalho tem, às vezes a pessoa trabalha com um tipo de demanda que muda o tempo inteiro, né? Eu imagino o caos, por exemplo, que é o pessoal aí de comércio exterior, com mudança de câmbio o tempo inteiro, o país fechando, o lockdown por causa da pandemia, o malabarismo que esse tipo de gente tem que fazer para conseguir trazer matéria-prima, para conseguir abastecer a cadeia e tudo isso é efeito tirando a pessoa do eixo e aí ela vai conseguir voltar para o estado original. Eu acho que o que vai estar por trás dessa resiliência é aquela coisa de perspectiva. Para que que eu vou aguentar? Aonde eu vou aguentar? Então, do ponto de vista da física, eu tenho lá resistência dos materiais, né? que vai ajudar a entender o que que o objeto, o material vai aguentar ou não. Nós, digamos que a gente tem essa resistência também, só que eu posso tirar forças de outras fontes para ter mais essa resistência. Então, um propósito, um objetivo, para que que eu faço aquilo que eu faço, né? Ou agora está ruim, mas depois vai melhorar por causa disso ou por causa daquilo, né? Eu ter fundamento para acreditar que as coisas vão melhorar. Tudo isso vai aumentar essa nossa resistência e, consequentemente, a nossa resiliência. Então, eu vou aguentar mais porrada quanto melhor estruturado psicologicamente, emocionalmente eu estiver. E essa estrutura psicológica também está ligada à alimentação, atividade física, vínculos. Tudo isso afeta, né? É multifatorial. Então, a resiliência não é bem entrar por um ouvido e sair pelo outro. É lidar, enfrentar e aguentar e saber o porquê que eu estou aguentando ou para que que eu estou aguentando e ter isso como um objetivo lá na frente, né? Isso me leva... Você se lembra do Parapedro ou não? É da sua época o Parapedro? que tinha um irmãozinho que você jogava ele para um lado e ele automaticamente voltava para a posição original, né? Então, só que para o ser humano, como você está falando, é uma situação um pouco distinta, Fábio. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você. A pronsa aqui, ela está tão boa, tão gostosa que nós já estamos terminando, Fábio. Acontece, faz parte. Eu agradeço aí de coração a sua participação na prosa, a sua contribuição para as pessoas, é um lado importante de tratar o ser humano, tanto pela perspectiva da empresa como pela perspectiva do indivíduo e nós discorremos aqui sobre assuntos importantes, certo? Sim, com prazer, adorei. Maravilha, meu amigo. Um abraço virtual para você aí, tá? Um abração, Paulo. Uma gratidão grande para você, é um infinito e além, é o que nós fazemos em vida, perdura e ecoa pela eternidade. Um abração, Fábio. Um abraço. Falou. Falou. Tchau,